Michele e Hilton são moradores da rua João Floriano, no Jardim Catarina e há mais de um ano estão estacendo com esse vazamento de água. Começou de que forma? Começou um buraco pequenininho. Fui abrindo, fui abrindo. O pessoal estaciona carro e cada vez abrir mais tudo. Param aqui na frente e só foi abrindo, abrindo e você vê o jeito que está aí. Vocês já entraram em contato com essa cidade? Já, já entramos. Tem o telefone, tem lá dentro o telefone e a gente fala com pessoas lá de dentro. Mas até agora não. A rua inteira já ligou, já fez pedido, eles pedem o endereço, a gente dá o endereço e ninguém vem agir nada aqui. Isso já tem a mar de um ano. E não foi uma semana que vocês começaram a passar mal ou consumir essa água? Exato, a gente começou a passar mal. E foi exatamente por causa dessa água, porque mistura a água que está fora que é suja com a água que está no cano que é limpa. Água de chuva. A gente vai para a casa das pessoas e a gente só tem acesso a essa água da CEDAI. Então nós não temos condições. E é uma água limpa, né? É uma água limpa. É a água que vem da CEDAI. A gente acha que está limpa. Ela vem da rua. Ela não está, não é um vazamento que está na casa de ninguém não. É um vazamento da rua. Quem tem que vir é a CEDAI, agir. E a rua inteira está assim. Tem esse aqui. Mais a frente tem outro vazamento com a mesma coisa. Mesmo vazamento. E a CEDAI... Tchau! Obrigado.